Música Alô, boa tarde, boa tarde meu Rio Grande do Norte, boa tarde pra vocês, estamos chegando a partir de agora com o nosso programa Conexão RN Pra você, pra esse sábado, sempre o nome da Casa Bela Maremança, que nesse mês de dezembro não fecha para o almoço, viu? Até as 18 horas, o dia inteiro pra você, rei de Maremança, Casa Bela em Caicó e em todo o estado do Rio Grande do Norte Confira no programa de hoje, o Conexão RN esteve na festa de confraternização de dezembro das lojas geração 21 Paraíba Magazine Impacto Confecções Confira no nosso programa, que foi a festa animada, a presença do nosso programa lá, entrevistas e muito mais No programa de hoje, confira ainda em duas partes, a matéria com a chegada vinda dos médicos cubanos aqui em Caicó Na primeira parte, entrevista com médicos que vieram de Cuba para atender aqui na cidade de Caicó No programa Mais Médicos no Brasil, Caicó recebeu pelo menos cinco profissionais de Cuba E em duas partes, essa matéria você vai conferir dentro do programa, além de entrevista também com o secretário de saúde Do nosso município, o amigo Galvão Freire Começa agora o nosso programa Conexão RN Começando o programa Conexão RN para hoje, boa tarde para você em todo o Rio Grande do Norte Para você em toda a cidade de Caicó, para você acompanhando a gente pela parabólica digital A você aí pela internet também, o nosso abraço, o nosso muito obrigado pelo carinho da audiência Você vai conferir agora o que foi a festa das lojas com confraternização, mês de dezembro Das lojas da Geração 21, Paraíba Magazine em Caicó Foi uma festa muito legal, é o programa Conexão RN Estava presente nessa festa, confira agora na tela Bom, estamos chegando nesse momento aqui na festa das lojas da Geração 21 E Paraíba Magazine em Paco Confecções São 13 anos, olha só a festa bacana Ao som de tigre e chamego nordestino E essa é a festa que as lojas da Geração 21 em Paco Confecções faz para você Vem para cá, chegando aqui, vai mostrar exatamente aqui Onde as pessoas se confraternizam e fazem essa festa Olha só, pessoal, vem para cá Vem para cá, vamos conversar aqui com o casal simpático, o Adriano Inicialmente, Adriano, que ao lado da Celan, vem já conversar com a gente Passa para cá e, na verdade, eles vão bater um papo com a gente agora Sobre o sucesso das lojas Geração 21, Impacto e Paraíba Inicialmente, 13 anos de sucesso, de um trabalho com muita garra Com muita perseverança e, acima de tudo, respeito ao cliente Com certeza, a gente sempre preza o cliente em primeiro lugar A gente trabalhar com retidão e honestidade E sempre fazendo o melhor pelo cliente Nesses 13 anos de empresa Celiane, está aqui ao nosso lado também Celiane, o que é para você esse momento de mais um ano, 13 anos e sucesso? Exatamente, Cardoso Fazemos 13 anos Adriano, nós temos 13 anos só ali da Geração 21 Mas, na verdade, Adriano começou aos 8 anos de idade Então, ele tem uma grande jornada que já vem, né? E outra coisa, a gente não temos esses clientes como clientes Nós temos como uma grande família Então, tudo que nós vamos fazer Na loja ou que seja em casa Nós pensamos neles Então, o que vai ser melhor para eles Até mesmo eu penso primeiro neles do que na gente Do mesmo jeito os funcionários Os funcionários não são funcionários É uma família que a gente adquiriu a mais As lojas, inicialmente, começou com a Geração 21 Como é que foi aí, aqui com o Adriano agora Voltando para cá Como é que foi idealizar, partir para o lado de confecções De roupas e confecções? Foi porque antes da gente ter a loja de tintas e baterias Celiane já tinha trabalhado com confecções Era o sonho dela Então, eu fui desenvolver minha atividade profissional Que é essa do lado automotivo Eu acabei o sonho dela Quando a gente foi trabalhar em Souza, em 98 Aí a loja dela, ela encerrou as atividades Mas na promessa de, no futuro Ela iniciar esse sonho Que é o que ela gosta É o que ela se sente feliz e realizada Então, quando a gente teve a oportunidade em 2010 A gente adquiriu essa primeira empresa A Impacto Confecções Em 2011, surgiu a oportunidade de agregar mais um A Paraíba Magazine A gente aproveitou a oportunidade E também fez Porque ela se sente feliz e realizada com esse ramo Celiane, é assim Todo atendimento dado pela Geração 21 de sucesso A mesma coisa se estende às demais lojas Bom atendimento e respeito ao cliente Também, do mesmo jeito Sempre em primeiro lugar o cliente O cliente sempre tem direito Sempre tem razão Sempre vai em cima dos meus clientes Mas o cliente sempre assim Que eu vejo que é uma família E outra coisa Eu comecei há 18 anos no ramo de roupa Não foi de agora Como a Adriana diz Paralisou porque nós fomos morar 3 anos em Sousa, na Paraíba Mas eu paralisei uma pronta entrega que eu tinha Mas com um sonho de voltar E meus filhos crescerem mais E eu botar a loja E até já existem outras oportunidades De alguém oferecer outras roupas Outras coisas pra gente E pro próximo ano a gente pretende sim Abrir mais alguma coisa Alguma coisa de futuro a mais Agregar uma coisa a outra Porque meu filho está fazendo engenharia civil Então com certeza Ele quando terminar Ele vai querer agregar Eu já estou agregando aos poucos Alguma coisa pelo meio Muito bem, então tá aí Festa maravilhosa Houve uma palestra antes Não é isso? Houve a palestra Que nessa palestra nós damos uma vez pro ano Vem o pessoal da fábrica Diretamente pra fábrica E a gente dá todos os anos E essa festa é a geração 21 que banca tudo Faz tudo Por isso que é a loja que o povo gosta Geração 21 Impacto Paraíba Magazine Obrigado Celiane Sucesso Deus quiser em 2014 Vamos estar de volta aqui Pra trazer essa alegria aqui E essa festa toda E quem sabe em abril No aniversário da loja, né? Em abril? Quantos anos? No aniversário é que está fazendo 13 anos na verdade Então quem sabe em abril Nós não fazemos alguma outra coisa Vai depender do ano, né? Da clientela Tá legal Obrigado Celiane Babalu Como é conhecido também em Caicó É conhecido como Babalu Nós não nos incomodamos Tem muita gente que acha que isso não Só que ele começou com 8 anos E todo mundo só conhece como Babalu Então quem chamar E achar que ele acha ruim Não, pelo contrário Ele se sente feliz Beleza Eu quero fechar A entrevista com os dois Que o Babalu Deu um selinho na esposa Fecha aí a imagem Olha só Olha aí Olha só Fechar com chave de ouro Aí esse momento Vamos curtir agora Um pouquinho de Tipo de chameleco nordestino E as imagens Todos os presentes ao evento Curta só Não sai mais Vem pra mim Não sai mais Vem pra mim Vem pra mim Olha só os teclados Meu amigo Cartão do Silva Cobertura total TV União Juntinho 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 Bem gostoso De trocar Vem pra mim Como pode haver Tanto desejo Nos teus olhos Teus beijos No teu jeito Te abraçar E nada existe Em você Que eu não amo Sou metade Sem você Com esse cheiro Com esse cheiro Dignar Desse rosto É real De nada existe Em você Que eu não Sou metade Vem pra mim Valeu Fica bom aí Juntinho 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 Eu perdi Me união Meu bem Boa 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 Eu sei de tudo Com quem andas E aonde vais E o vale E desse jeito Eu vou trazer Você pra mim E como prêmio Eu recebo Teu abraço Subordando Os meus desejos Tão antigos 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 Só o amor, que é assim, o nosso cheiro de viver. Chega em outros passos, com mais óbito, com as crises. Não precisa de esquecer. Abraçar aí a Celiane, ao Babalu, a todos que fazem a Loja Geração 21 em Caicó, aos que fazem a Paraíba Magazine, Impacto Confecções também. Que festa bacana, que festa legal aí. Com a presença de clientes, parceiros, amigos, as lojas, o programa Conexão Rêndio, com parceiro também da Loja Geração 21 em Caicó, se fez presente também. Um grande abraço, sucesso para vocês. O intervalo é muito rápido, sempre em nome das lojas Maremança Casa Bela, que não está fechando para o almoço, viu? O dia inteiro, até as 6 da noite, até as 18 horas, você pode comprar com conforto, com qualidade. Inclusive, 42 caminhões e prêmios que as lojas Maremança Casa Bela oferecem para você, tá certo? Intervalo rápido, daqui a pouco no programa, confira entrevistas sobre a chegada dos médicos cubanos em Caicó, no programa Mais Médicos, em instantes, na tela do Conexão. Produtos Vita Quero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vita Quero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vita Quero. O sabor irresistível. Em época de paz e solidariedade, o Ligue Zab acredita que juntos podemos mais. Economize nas compras de final de ano e ainda concorra a Vale Compras, além de ajudar uma instituição de caridade. Confira nossas ofertas. Panetone Tome, quatrocentos gramas, sete reais e dezenove centavos. Vinho Galioto, setecentos e cinquenta ml, por doze e setenta e nove. Peru Recende Temperado, o quilo, catorze e noventa e nove. Whisky Old Par, doze anos, o litro, noventa e nove e noventa. Queijo Mozzarella, o quilo, dezesseis e quarenta e nove. Champanhe Cidra Serazé, seiscentos e sessenta ml, só seis e noventa e nove. Venha ser solidário conosco, nas compras acima de trinta reais. Ganhe o cupom para concorrer a dez Vales Compras, de quinhentos reais. E cada ganhador ainda escolhe uma instituição de caridade, para o Ligue Zab doar duas cestas básicas. Ligue Zab em Auto Serviço, Rua Joel Damasceno, sete meia quatro, centro de Caicó. Telefone, três quatro um sete, quinze oito oito. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração vinte e um. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais, que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A loja Paraíba Magazine tem a sua marca uma história de ótimos preços, roupas masculinas e femininas com ótimos preços para você e descontos à vista ou no cartão, com preços que cabem no seu bolso. Paraíba Magazine, bairro Paraíba, em frente à Panificadora Selidor, em Caicó. A AGF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de dez anos, distribuindo doze indústrias, entre elas, marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 34174835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Voltando com o nosso programa Conexão R.N. Você vai conferir agora em duas partes essa matéria que envolve a vinda dos médicos cubanos a Caicó. No programa Mais Médicos em todo o Brasil, pelo menos Caicó recebeu aí cinco médicos. Foram três mulheres e dois homens de Cuba e receberam muito bem a nossa reportagem para bater um papo, falar sobre a vinda deles ao Brasil. Não é isso? A saudade da família em Cuba. O que eles esperam para esse trabalho aqui em Caicó. Confira a primeira parte dessa matéria agora. Conversa agora com a doutora Marta Mirales Hernandes. Ela que fala também de expectativas. A exemplo do José de Miguel, de 48 anos. Doutora, inicialmente, bem-vindo ao Brasil, a Caicó. E expectativa de trabalho também aqui em nossa região. Eu estou muito agradecida pela acolhida que o povo de Caicó nos há brindado para nós. E eu acho que nós podemos ajudar a melhorar a saúde do povo de Caicó. Eu estou muito feliz por participar do programa Mais Médicos e eu quero ajudar, ajudar a melhorar, melhorar a saúde do povo. E é isso que o povo espera, né doutora? Obrigada. A boa sorte para a senhora também. Obrigada. E agora a gente conversa com a doutora Marta Dezistrada Gomes, que também é exemplo da doutora Marta Mirales, também fala desse trabalho que se espera realizar aqui também em Caicó. Bem-vindo à nossa cidade, à nossa região. Obrigada. Minha expectativa de trabalho é precisamente ajudar a melhorar a saúde do povo de Caicó. Estou muito contente de trabalhar aqui para o povo de Caicó. E penso que vamos lograr muito bons resultados. Uma pergunta que eu não fiz aos demais, vou fazer para a senhora doutora. Como é que a senhora vai conseguir essa questão da distância, família, etc? Porque eu acho que é o momento de bater a saudade também de lá, né? Antes de vir, conversamos com toda a família. A família foi uma decisão difícil, mas a família apoia. A comunicação com eles é diária. Añoramos muito a Cuba. Añoramos muito a família. Añoramos muito a minha filha, a minha filha, mas estou bem. Conferimos, portanto, a primeira parte dessa matéria. Que bacana, né? Esperamos que eles façam um bom trabalho, os médicos cubanos. E a gente bateu um papo aí com eles, com esses dois profissionais aí. Daqui a pouco mais um profissional, o secretário de saúde aqui de Caicó, também conversou com a nossa reportagem, como esse trabalho será desenvolvido. É muito importante essa matéria com o secretário de saúde em Caicó, que ele vai explicar daqui a pouco no programa como é que será distribuído esses médicos cubanos nos postos de atendimento aqui em nossa cidade. O intervalo é muito rápido. Voltaremos daqui a pouco. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Na mesa com a família, no café ou no lanche, tenha sempre produtos de qualidade e mais sabor. Os produtos Vitaquero encontram-se em todos os supermercados do Rio Grande do Norte. Exija o melhor. Produtos Vitaquero, o sabor irresistível. Em época de paz e solidariedade, o Ligue Zab acredita que juntos podemos mais. Economize nas compras de final de ano e ainda concorra a Vale Compras, além de ajudar uma instituição de caridade. Confira nossas ofertas. Panetone Tome, quatrocentos gramas, sete reais e dezenove centavos. Vinho Galioto, setecentos e cinquenta ml, por doze e setenta e nove. Peru Resende Temperado, o quilo, catorze e noventa e nove. Whisky Old Par, doze anos, o litro, noventa e nove e noventa. Queijo Mozzarella, o quilo, dezesseis e quarenta e nove. Champagne Sidra Serazé, seiscentos e sessenta ml, só seis e noventa e nove. Venha ser solidário conosco, nas compras acima de trinta reais. Ganhe o cupom para concorrer a dez Vales Compras, de quinhentos reais. E cada ganhador ainda escolhe uma instituição de caridade, para o Ligue Zab doar duas cestas básicas. Ligue Zab em alto serviço, rua Joel Damasceno, sete meia quatro, centro de Caicó, telefone, três quatro um sete quinze oito oito. Vem! Credibilidade, confiança e tintas originais você encontra na loja geração vinte e um. Tintas automotivas e imobiliárias, além de baterias Moura para autos e motos. Uma loja que você compra e confia. Na Impacto Confecções você encontra as melhores marcas, Marizia, Smolder e muito mais. Não perca tempo e compre à vista ou no cartão com preços especiais que só a Impacto Confecções oferece para você. Impacto Confecções, próximo à rodoviária em Caicó. A loja Paraíba Magazine tem a sua marca, uma história de ótimos preços, roupas masculinas e femininas com ótimos preços para você e descontos à vista ou no cartão, com preços que cabem no seu bolso. Paraíba Magazine, bairro Paraíba, em frente à panificadora Ceridó, em Caicó. A GF Nogueira Distribuidora, situada em Caicó, uma empresa que vem em constante crescimento, está no mercado há mais de dez anos, distribuindo doze indústrias, entre elas marcas consolidadas como Elma Chips, Mentos, Vale Dourado, Mococa, Zumpi, Life, Raiola, Baston, Itamaraty, Kisla, Tia Lúcia e São Marcos. Atendendo a todo o interior do Rio Grande do Norte. GF Nogueira, distribuindo serviço e qualidade. Informações no fone 34174835. Em breve, em todo o estado do Rio Grande do Norte. Na segunda parte, voltamos a essa matéria, com a presença dos médicos cubanos, a Caicó, você vai conferir agora a segunda parte, com entrevista com mais um profissional, com mais um médico cubano, com o secretário de saúde, aqui da cidade de Caicó, e conversou com a nossa reportagem, você vai explicar aí as áreas da cidade que os médicos irão atender, muito importante, né? Os médicos que estudaram português, falam um pouquinho enrolado, mas dá para entender aí o que eles falam, porque na verdade, não é o importante que ele vai falar, mas o importante é a ação, em ajudar as pessoas, porque estamos precisando realmente de uma saúde melhor. Segunda parte dessa matéria, agora na tela do Conexão. Depois de conversar com os médicos cubanos, ao nosso lado, o secretário de saúde de Caicó, Galvão Freire, fala desse trabalho, desse objetivo, que é melhorar a saúde em Caicó. Secretário, inicialmente, um ponto positivo, com a chegada de cinco médicos cubanos aqui na nossa região, né? Bastante positivo, a gente está esperançoso, essa era a ideia, é o sonho da gente conseguir mais pessoas, mais profissionais, e sobretudo porque a gente está trazendo profissionais com experiência em medicina e saúde da família. E é essa a ideia, nós precisamos da estratégia de saúde da família, da atenção básica. Caicó é uma cidade que, em média e alta complexidade, como a gente já tem no caso do estado, em Natal, a gente já consegue avançar em algumas especialidades, a gente já consegue direcionar. Agora, na atenção básica, a gente tem uma carência muito grande ainda, e isso tem sido a principal reclamação da população. E assim, os postos de saúde, a atenção básica, você já falou tudo, principalmente o atendimento a postos de saúde, que é mais próximo da população, né? É, exatamente, é o que a gente chama de atenção básica, são os postos de saúde. Então, o atendimento nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, deverá, os atendimentos deverão, com certeza, melhorar, em qualidade, né? Nós não estamos aqui pleiteando quantidade, atender todo mundo, atender a população como um todo, mas atender com qualidade, para que as pessoas não retornem aleatoriamente para o atendimento, porque não foi resolvido o seu problema de saúde, ou porque não foi orientado como resolver o seu problema de saúde. O que o senhor espera dividir esses médicos? São cinco por área, a partir de quando? O que é que se projeta, o cronograma de atendimento desses médicos? A divisão já está feita, né? Nós já fizemos, tomamos como base as unidades básicas de saúde, que estavam sem médicos, que estavam sendo ocupadas com médicos nossos, um dia, dois dias, uma hora, duas horas, pedaços de hora, né? E, com certeza, isso não atendia a população, não satisfaz a população. Criava, na verdade, um maior número de pessoas, tendo que ir de madrugada para pegar ficha, para poder ser atendido depois, e essa mesma pessoa, no outro dia, vai, ainda criava também a figura do atravessador de ficha que nós tínhamos em Caicó, pessoas que vão pegar a fila, para depois entregar a ficha para ou a outra pessoa. Um comércio, né? Um comércio, possivelmente, sim. Uma outra pessoa ser atendida. Então, nós vimos por esse lado aí, pegamos algumas unidades que não tinham médico, e unidade que tinha, por exemplo, duas equipes, como é o caso da Boa Passagem, tinha duas equipes, mas a gente só tinha condições de colocar um médico, não tinha médico suficiente. Então, agora, a gente já distribuiu, vai ser duas equipes. A unidade do bairro Paraíba, que é muito grande, e a comunidade é muito grande. Na verdade, lá no bairro Paraíba, se a gente for seguir agora a nova regra do governo federal, a gente vai ter que ter pelo menos três equipes, e não duas. E nós estamos agora oficializando duas equipes no bairro Paraíba. Então, teremos todos os dias dois médicos atendendo no bairro Paraíba. Comunidades mais distantes, como, por exemplo, Itães. Pensou-se nisso aí? O Itães é justamente a comunidade atendida pelo médico que atende no Castelo Branco. Aí, o médico que vai atender no Castelo Branco atende também Itães. Muito em breve, ontem já recebi esse pedido da enfermeira lá do Castelo Branco, para a gente dividir e transformar o Itães em uma outra unidade de estratégia de saúde da família, uma outra equipe. Então, muito em breve, e nesses próximos meses, a gente deverá estar fazendo isso. Dividindo, dividindo outras mais, em mais equipes, como é o caso também do João XXIII, que é muito grande também. Então, a gente vai ter que dividir e deixar um número menor de pessoas naquela comunidade para ser atendido pelos médicos. Muito obrigado, secretário. Boa sorte. Com essa equipe de médicos, cinco médicos cubanos, que chegaram a Caicó. É, eu acho que é muito importante, Cardoso, e deixar claro para a população que nós estamos trazendo esses profissionais com muito compromisso, com muita responsabilidade, com muita seriedade. A equipe é uma equipe extremamente qualificada, competente, capaz, já tem experiência. Ninguém veio aqui fazer uma experiênciazinha por acaso, já tem experiência, não é? São profissionais que entendem de medicina e, sobretudo, de medicina de família, que é o que a gente precisa mais aqui. Então, nós sabemos, a Secretaria de Saúde sabe que não vai resolver o problema da saúde em Caicó, e essa não é a intenção, resolver o problema, mas melhorar o atendimento, melhorar a qualidade do atendimento, melhorar a saúde em Caicó. Essa é a intenção e nós acreditamos nessa equipe que vai ajudar juntamente lá, claro, a saúde em Caicó não vai ser feita somente pelos cinco médicos que chegaram agora, e médicas. Mas, somados, essas pessoas vão se somar aos outros que nós já temos na nossa equipe. Então, toda essa equipe vai fazer a saúde melhor em Caicó. Acompanhamos, portanto, o Secretário de Saúde de Caicó, o amigo Galvão Freire, aí nessa última parte dessa nossa matéria, com mais um método cubano também. Então, está aí, a gente mostrou a chegada vindo dos métodos cubanos em Caicó, e essa é a missão do nosso programa Conexão RN também, exatamente, mostrar as matérias boas, mas também mostrar o que Caicó precisa, o que a região seridual precisa, que é, claro, o que o Rio Grande do Norte precisa, que é uma melhor saúde. Nesse programa Mais Médicos, acreditamos que com a presença deles vai melhorar sensivelmente o atendimento às pessoas, principalmente das áreas mais humildes, as pessoas que mais precisam do atendimento médico de saúde. E assim, chegamos ao final do programa Conexão RN para hoje. Um grande abraço, uma boa tarde, dezembro, daqui a pouco é Natal, e você acompanha o nosso programa. Hoje, sábado, 14 de dezembro, quero abraçar e parabenizar meu pai que está aniversariando hoje, lá na cidade de Campina Grande, da Paraíba, o doutor Apolônio Cardoso, parabéns para ele, muita saúde, um beijo no coração, que essa data se repita por muitos e muitos anos, que é o meu pai, doutor Apolônio Cardoso, lá em Campina Grande, na Paraíba, hoje aniversariando, meu abraço, parabéns, muita saúde, felicidades. Final do programa, hoje sempre com a produção, edição de Cainhã Cardoso, a minha apresentação, Cardoso Silva, e imagens de Jaime Dantas e também de José Alberto. Bom final de semana e até o próximo sábado. e até o próximo sábado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí